Poxa, está perdido, é? Ei, escuta! Tu está escutando? Tu está escutando o barulho? Estão para onde? Vamos ficar calados para ver se nós... Vamos ficar calados para ver se nós encontrar ela? Dá aí! Mas rapaz, eu queria encontrar ela, viu? Ah, para você ver é difícil de maia! Olha, a bicha grita, viu? Bonito! Vai chupar não? Vou! Estou tentando de cascar! A bicha grudou! Eu botei no bolso, falei, comprei onde isso aqui? Papel! Chega! Aqui liga! Pascar! Passar o bicha de pratica da liga! Passar o bicha de tomada da liga! Estão para o bicha de tomada da liga! Doar assim. Porto, é um pedaço para o bicha de tomada da liga! Pelo来了! sabido né ele ele é sabido né tem minério tem minério aqui a porra não trabalhou para nós para nós contar vamos lá quando tiver um enxeto vamos tomar um banho aqui quando a água estiver correndo aqui ó é bom demais ó gente que coisa maravilhosa eu só quero ver onde é a cachoeirinha que a mulher falou vai lhe ver aí filmando o Nazarene deu cada grito quando eu se afastei um pouquinho ali dele se afastar né dos outros porque a gente se perdeu já é gente ali aquele coisinha ali que eu fui olhar debaixo é tipo um negócio assim que não é uma bruta uma bruta uma forna sei lá já dormi dorme aonde? aí na raze e é? é olha mesmo ó as casinhas a polícia vim aqui não encontra o cara não ei sabe o que sabe o que o que eu acho que mora aí é praia mas quem é dói mas quem é dói de dormir aí pro bicho vim dar uma mudida eu vim aqui de novo só uma de eu ver um negocinho aqui na faca ui não é tanto por embu ele já vem com a sacola cheia de embu olha já vem com o embu na sacola e o espinho olha o que é perigoso olha tá vendo? eu acho que ele pise em cima nós vamos logo lá no negócio né aqui nunca plantaram né aqui nunca plantaram aqui não aqui da roça mas tem bicho solto né bonitinho né aqui dá não aqui dá roçado mesmo dá tudo mas tem bicho solto né tem é com secado pra plantar podia plantar que tava ruim essas terras aqui é de quem? mas é que agora nós vamos direto pro riacho né é dá modo nós tomar banho não dá? dá dá para é é mas tem emboa dessa pedra meu Deus onde? aqui passando ali um bocado o cavalo não dá para longe dá para baixo olha o pai de boi ali olha o pai de boi ali né como é o nome desse trem aí ó no meio a macambira a macambira macambira tem gente que faz seca né disso aí é a macambira é a macambira de pedra será que a gente é bom olhar dentro se tem nenhum delas? não ele sabe não ele sabe não tem ah eu queria achar um eu queria achar um ninho ou então um filhote filhote não tem uma que está carregada não tem que ainda não pego olha olha tão perto não estava para ter vindo naquela hora se eu tivesse sabido reconhecesse né mas também se eu tivesse vindo eu acho que eu tinha me perdido né quem conhece aqui que é quem conhece é mais fácil eu me perder em João Pessoa do que em São Paulo no Campina Grande você acredita? mas por que? porque você lá em São Paulo você é acostumado e aqui não no Campina em João Pessoa ele parou eu ia passar por cima não sai não você é acostumado num canto vai para um canto que você não conhece ah eu acho que ela falou só para pegar o trem a molecha de cachorro o ônibus do carro olha aí gente vai estar na Zarene para tomar banho ali naquele buraco olha aqui né é aqui mas está sem mas está sem enchente sem água sem água tem peixe é? tem peixe tem peixe de embaixo? é terra no fundo ou é terra? é terra dá uma hora de você ficar ali em cima e dar um pulo olha olha o pessoal toma banho aqui eu não estou tomando aí não está saindo? só quando tem muita água assim que está correndo a gente desceu bonito agora eu estou vendo essas bichas cantando é? o cara não chega perto delas não também corre que só manda agora ele matou uma sassuma na sassuma bora ver se tem alguma coisa debaixo desse buraco nem cobra tem catuca ali Nazarene eu não estou doido não catuca ali com o pau ver se sai alguma não vou catuca ali ela sai não mas como é que tiver ela sai muito lá se você catuca é que ela fica com a moleca lá dentro dela é? deixa eu olhar mais aqui como é que deixa eu ver aqui se tem mais coisa bonita gente vocês estão vendo a Sariema cantando? tem? olha aqui onde eu já estou gente olha a minha é de baixo bonita aí para tu filmar estou vendo como é que eu desço? as bichas estão cantando as bichas estão cantando olha a gente está aqui debaixo olha as furnas aqui debaixo olha olha está vendo está vendo? está vendo? olha olha ela estava vindo do rio aqui tem medo da ceia mas ela saia fora aí uma ave está do de repente estão dormindo de repente de repente chega o enchente olha uma aveia e o rio ali carregou tanto bicho do ponto olha vamos por um agora olha vamos passar pontos para ali deixa eu ver não olha olha gente está aqui debaixo olha tem uma lagartixa aqui olha lagartixa aí? é olha olha não sei se dá para vocês verem correu está vendo? está vendo? é o que? é ai mas é bora é o que ele ia achar uma você vai achar uma se ela estivesse por aqui ela já está bem perto de você aqui ela está cantando ai a Sariema sim dê ela está cantando ela em cima tu viu? e eu sei é a Sariema a Ima é a Sariema ah tem a Ima e tem a Sariema a Ima é o tamanho daquele bicho lá que você vê lá do Abestui maior o maior ou menor sei lá que diabo é que jeito é ela está cansada ah eu cansei agora ah você estava cansada porque estava com a barriga seca né era era aqui é mesmo bom de andar de cavalo né é é é é é bom eu nunca andei não eu nunca andei não mas eu montei esses dias achei bom ui a gente só se vê ela cantando né só se escuta né olha o trovão tem mais outras coisas para a gente explorar aqui além disso? não eu saiba não a Serra da Cachecha né? só aquela ali aquela ali é longa e 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 Você vai pra cá vai, vai de cobra.